Buenas, meu povo! Vamos, então, para mais uma aulinha. Essa aula vai contemplar os dias 22 e 23, 29 e 30. Deixei para fazer uma aula só para ficar em sequência, mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai começar vendo o que são os monômios e polinômios e alguns exemplos sobre isso. Bom, monômio e polinômio. Monômio. Mono significa um. Então, nós vamos ter um termo. E isso, por exemplo, aqui. 2xy é um monômio. 5 sextos de ao cubo é um monômio. Isto é um monômio e isto é um monômio. O que acontece? Vocês têm que ter cuidado para ver o seguinte. Sempre dividir o monômio no meio. Este aqui nós vamos chamar de coeficiente e esta parte de cá de parte literal. Então, aqui o coeficiente é 2 e a parte literal é xy. Aqui o coeficiente é 5 sextos e a parte literal é ao cubo. E assim por diante. Então, todos eles... Lembrando que sempre tem que levar o sinal junto, tá? É só fazer esta divisão aqui. Aqui, como não tem nada, o coeficiente vai ser zero e a parte literal é todo o monômio. Certo? O coeficiente aqui é 1. Quando não tiver nada na frente, o coeficiente é 1. Seguindo, então... A gente pode ver aqui as expressões abaixo, né? Por exemplo, aqui. Isto aqui é um polinômio. Por quê? Porque tem mais de um termo. Tem quatro termos aqui. O primeiro termo é este aqui. Aqui é o segundo termo. Aqui é o terceiro termo. E aqui é o quarto termo. Então, por isso que é poli. Poli são vários, tá? A gente pode ter alguns polinômios especiais. Por exemplo, este aqui que tem dois termos. Então, ele é binômio. Quando tiver dois termos, a gente vai chamar de binômio. Quando tiver três termos, a gente vai chamar de trinômio. Então, aqui. Três termos, trinômio. Três termos, trinômio. E assim por diante. Então, quais são os termos desta expressão? Bom, o primeiro termo aqui é o x. E o segundo é o menos 5y. Como é que eu faço para escrever algo que traduz o dobro de a? O dobro de a é duas vezes o a. Então, dois a. A metade de z é z sobre dois. O cubo de x é x elevado na terceira potência. E assim por diante. Aqui uma perguntinha, né? Marca alternativa que representa um monômio. Então, isso aqui é um binômio. Isso é um binômio. Esse cara aqui é o monômio. Esse cara aqui é um polinômio. E esse cara é o binômio. E por fim, nessa aula ainda, eu pedi para vocês acharem a parte literal e o coeficiente. Então, aqui o coeficiente ou coeficiente numérico, pode ser só c ou cn, é 3. E a parte literal é x ao quadrado. Então, ela sempre faz um risco no meio aqui e vê. O que ficou para a esquerda é o coeficiente numérico. E o que ficou para a direita é a parte literal. Algumas coisas que vocês devem entender aqui. Eu vou pegar mais esse exemplo aqui. Vejam só. Nesse caso aqui, o coeficiente numérico é o menos 4. Leva o sinal junto. E tudo que está aqui na direita vai ser a parte literal. Incluindo os expoentes das letras. Acho que é mais ou menos isso nessa aula. E aí, eu fiz a aula dessa semana, que é justamente as operações entre esses monômios e polinômios. A gente vai começar vendo a primeira operação aqui, que é a adição e a subtração. Então, o que a gente deve fazer primeiramente? Escrever, por exemplo, eu tenho um 3A e um 7A. Eu vou colocar os dois escritos junto. Depois, eu vou botar o 5B e o menos 2B escritos aqui. Aí, você vai fazer 3A mais 7A dá 10A. Soma-se os números e conserva-se a letra. Ao mesmo tempo que 5 menos 2 dá 3. E aí, só copia a letra B. Nesse caso, você vai juntar o 3X ao quadrado com o menos 7X ao quadrado. Você vai juntar sempre que for termo semelhante. Eu até falei isso na outra aula, lá que é escrito. Mas termo semelhante é quando você tem um número e uma letra. E eles são iguais, né? As letras aqui são iguais. Então, no caso aqui, X ao quadrado é semelhante. Então, 3 menos 7 dá menos 4, né? Você está tirando 13 negativo, 7. Então, você está somando 3 ao negativo, 7. Então, você vai ficar com menos 4. Ao mesmo tempo que 5 mais 4 dá 9. Aqui também nós temos um exemplo. Basta você ordenar o 5A ao quadrado na frente, o 8A ao quadrado. Depois, você coloca o 6AB e o 2AB. E depois, por fim, o 3A. Como o 3A é único, não tem nenhum semelhante a ele, é só copiar ele aqui, ó. Esse 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 8 ao quadrado vai ficar menos 13 ao quadrado. E 6AB menos 2AB dá 4AB. E aqui um exemplo bem prático, né? B mais B mais B mais B. Conta quantas vezes aparece B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta dessa soma vai ser 7 letras B. Ou 7B. Lembrando também que sempre entre uma letra e um número tem um pontinho de vezes. Ok? Acho que essa parte é bem tranquila, né? Aqui eu passei mais, aqui ainda eu estou fazendo como exemplo, né? Então, aqui a gente vai ter uns canos, né? Uns cubos, uns tubos. Onde essa partezinha aqui vale Y, essa partezinha vale Y, essa partezinha vale 2. Então, Y mais Y dá 2Y e o 2 é sozinho. Então, essa seria a resposta desse exercício aqui. Aqui também, X mais X mais X, 3X. O 2Y, 3A e o 1 não tem semelhante. Eles não tem nem um semelhante aqui junto. Portanto, essa é a resposta. E aqui eu tenho 8A mais A. Se não tem nada na frente, escreva 1. Então, 8 mais 1, 9A. Certo? Seguindo. Aí, aqui eu coloquei mais algumas coisas que vocês já sabem, já é para saber fazer. Então, faz como exercício, né? E, por fim, eu botei essa situação problema. Onde vocês devem achar a equação, o polinômio que corresponde a esta, a soma desta situação. Então, veja, eu tenho 1X, 2X, 3X, 4X. Então, somando estes 4X, fica 4X. Bem óbvio, né? 4X. E 25 mais 25 dá 50. Então, este aqui é o polinômio que representa esta situação. Polinômio, mas que a gente dá um nome especial de binômio. É importante também lembrar disso aí. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Ela é bem fácil, bem tranquila. Mas é muito importante aprender a fazer isso aí, tá? Até a próxima, pessoal. Então, vamos lá.